Boa tarde! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Tudo bem! Tudo bem! Então tá bom! Olha lá! Então hoje a gente tem aula de matemática, arte, e depois da aula de arte tem aula de inglês, tá bom? A teacher vai entrar. Vocês vão ficar com ela. Hoje são três. Hoje a pro vai dar três e depois a professora de inglês entra. Pro! Oi, Miguel! A gente vai fazer... a gente vai fazer... qual o... matéria primeiro? Matemática. Eu vou começar fazendo a chamada. E pra arte. A arte e depois inglês. Hoje tem intervalo? Hoje tem intervalo, na mesma hora, tá? Se a gente terminar antes, eu libero vocês uns minutinhos antes, tá bom? Igual ontem. Vamos lá! É, igual ontem. Então vamos lá, ó. Vou começar fazendo a chamada. Eu vou pedir pro Heitor sentar no lugar dele. Né, Heitor? Eu vou pegar o meu celular e vou mandar mensagem pra Thaís. Por favor, Heitor, colabora. Então vamos lá. Beatriz. A Beatriz tá entrando agora, não. Peraí que a Pronto tá fazendo a chamada, tá? Ó, Beatriz. Presente. Davi. Presente. Heitor. Presente. Manuela. Presente. Miguel Cascais. Presente. Miguel queira ausência. Miguel Morotti. Presente. Milena. Presente. Presente, enquanto a gente já sabe que eu tô aqui. Pedro Vitor. Presente. Pedro Vuk. Presente. Rafael. Ah, o Rafa tava e saiu, ó. Saulo também não está. Thomas. Presente. Vitor. Presente. E Pedro Henrique. Pedro Henrique. Muito bem. Então vamos lá, gente. Então nós vamos usar o livro didático primeiro. Vocês podem abrir lá na página 3 de matemática. é a primeira parte do capítulo, tá, gente? Essa daqui, ó. Capítulo 5. Pro. Qual é a postila? É o livro didático. Tá. Qual página que é? 3. A primeira do capítulo. Qual é a cor? Vamos passar daqui, Prô. Perde. Isso. Muito bem. Tia, matemática. Matemática. Então, professora, é matemática? Matemática? Isso. Obrigada. Por aqui no meio, Jack. Página 3. Oi. Oi, Pedro. Eu queria que fosse assim a aula. Você dasse a aula 3 lá pra gente, depois a tia de clevento e depois termina a aula. Ponto final. Ah, mas tem que cumprir a carga horária, senão não é aula, né? O projeto que eu queria que a aula online fosse assim. A gente fazeria... A gente fizesse uma lição que é essa, que é a uma que a gente vai fazer. Daí a gente fizesse aula de inglês e depois acabou. É. Ó. O Rafa chegou agora. Rafa. Oi. Tudo bem? Sim. Ó, nós estamos na página 3 de matemática, tá? Do livro didático. Matemática verde. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês. Cadê? E aí, a gente vai fazer o sorteio igual a gente faz todos os dias, tá? A caixinha da leitura. Pra gente poder dar oportunidade de todos os amigos lerem. Essa primeira parte, a Pro vai fazer a leitura pra vocês, tá bom? Papai, na casa, na casa, no livro pode. Então, vamos lá, ó. Números, tempo e operações. Neste capítulo, você vai descobrir o zero, contar de dois em dois e colocar as cenas em ordem. Vai estudar os dias no calendário e entender quais dias formam o fim de semana. Também vai juntar e tirar coisas e ver quanto sobra. Olha aqui essa imagem, ó, caprou, ó. O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Uma doação de livros. Doação de livros. Quem tá levando os livros para ser doados? As crianças. As crianças estão levando, né? E aí, como que funciona uma doação de livro? A gente... A gente pega o livro e aí a gente vê o livro e aí a gente paga. É, mas é doação. Aqui não precisa pagar, né? Então, o que que é... A gente escolhe os livros que a gente não quer mais e a gente dá. Isso, exatamente. Então, a gente leva... E eu sei como eles estão fazendo... E eu sei como é. É só pegar um livro, colocar numa mesa e esperar uma criança pegar. Isso. Quem aí tem livro para doar? Quem aí tem livro que não usa mais? Eu uso todos eles. Todos? Mas ninguém tem nenhum livrinho para ser doado? A gente podia fazer uma doação de livros, né? Do primeiro ano. O que que vocês acham? Pode ser. Legal. Já pensou? Se cada um de vocês escolher um livro para doar... Vocês e crianças poderão ganhar um livro novo. Olha que legal. É que minha mãe... Eu e minha mãe... Eu tenho só livro de história. Então, eu e minha mãe, a gente gosta de pintar. Não, mas eu falo livro de historinha. A gente podia fazer uma doação de livros, né? Depois a gente vai organizar direitinho para a gente poder fazer essa doação de livros. Combinado? Então, vamos lá. Lá na página 4, quem quer falar, levanta a mão. Fala, Pedro. A última coisa era para fazer uma barraquinha de... Uma barraquinha... Uma... Um negócio... Que uma pessoa me deu uma coisa, ela tem que pegar uma mesa e escrever um cartaz. Depois tem que pendurar na parede para fazer. Isso. Depois a gente vai organizar, tá bom? Vamos lá, então? Lá... Ah, o Miguel Morotti quer falar. Fala, Miguel Morotti. Depois a Milena. Eu tenho várias livros lá no meu quarto. Olha que legal! E aí você vai escolher um para doar, não vai? Eu tenho vários. Eu tenho três livros de livro. Ai, que delícia! É gostoso ouvir uma historinha antes de dormir, não é? Uhum. Fala, Milena. Eu tenho um livro para doar, mas eu e o meu pai, a gente já vai doar depois de lê-lo. Tá bom, então. Vamos lá, então, crianças. Lá na página 4. Números e contagens. Vamos usar a nossa caixinha da leitura para ver quem vai ler o primeiro quadradinho aqui embaixo. Tem que deixar ela aqui perto de mim. Pedro Vuc, hoje você é o primeiro. Você vai ler aqui, ó. Ô, tia. Mas não tem... Eu não li. Não, mas hoje é outro dia. Todo dia tem que ler. É. Então, vamos lá, ó. Eu vou escolher uma palavra só para você tentar ler, tá bom? Ó lá, quais dessas frutas, B e o O formam o quê? Bo. Não, B e o O. Vô. O C e o E? Cê. O que que formam o O? Cá, Cê. Ó, o V e o O. Vô. O C e o E? Cê. Vô, mas C forma o quê? Você. Isso, muito bem. Quais dessas frutas você conhece? Então, a gente vai voltar aqui em cima. Fala para mim quais são essas frutas. Quem sabe que frutas... Banana. Banana. Banana, coco, abacaxi. Bacanã. Maçã, maçã. E majereca. Muito bem. Pessoal, deixa o vídeo de vocês aberto. Não pode deixar o vídeo fechado, senão eu não consigo ver vocês, tá? Ó lá, todo mundo. Isso. Então, nós temos aí abacaxi, banana, coco, maçã, laranja, melão e abacaxi, tá certo? Tá certo? Sim. Então, tá bom. E agora, nós vamos falar de uma coisa bem legal. Quem aí come fruta? Eu. Então, ó, eu vou perguntar para cada um, ó. Eu, 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 eu. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pera aí que a Pro já vai perguntar. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, então. Thomas, qual é a sua fruta preferida? Maçã. Maçã. Davi, qual é a sua fruta preferida? Banana. Banana. Pedro Vuc, qual é a sua fruta preferida? Manga. Manga. Vitor, qual é a sua fruta preferida? Uva, uva, uva. Uva. Pedro Henrique, qual é a sua fruta preferida? Uva. Uva. Milena, qual é a sua fruta preferida? Minha fruta preferida é... Banana. Banana. Miguel Cascais, qual é a sua fruta preferida? Manga. Manga. Heitor, qual é a sua fruta preferida? Morango. Morango. Pedro Vitor, qual é a sua fruta preferida? Melão. Melão. Miguel Morotti, qual é a sua fruta preferida? Banana. Banana. Manu, qual é a sua fruta preferida? Melão de morango e manga. Morango e manga. Beatriz, qual é a sua fruta preferida? Manga. Manga. Alguém ficou sem falar? A fruta preferida? Não. Todo mundo falou. Então, aí, nós tivemos alguns disseram banana, outros maçã, outros manga, morango, uva. Rafa, qual é a sua fruta preferida? Rafa, qual é a sua fruta preferida? Você não está aparecendo para mim. Ovo. Agora sim. Qual é a sua fruta preferida, Rafa? Maçã e banana. Maçã e banana. Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer um levantamento aqui, né? Eu vou escrever no meu papel e depois eu vou somar para vocês, ó. Então, deixa eu pegar uma folha aqui para eu escrever, né? Acho que eu vou fazer para vocês verem já aqui, ó. Pera aí. Um instante, tá? Então, eu vou pegar, ó. Peguei o meu papel. Nós vamos fazer, anotar agora. Davi, qual é a sua fruta preferida mesmo? Banana. Banana. Então, a gente teve banana. Depois, Pedro Vuc, qual é a sua manga, né? É. Cadê o Vitor de Silva? O Pedro Henrique de Silva, né, Pedro Henrique? O Miguel Morote disse... O Miguel Cascais disse manga, né, Miguel? Tá. O Heitor, qual foi a fruta que você falou, Heitor? Morango. Morango. E o Pedro Vitor, qual foi, Pedro? Melão. Melão. Cadê o Miguel Morote? Banana, né, Miguel? Qual foi a sua, Beatriz? Manga. Manga. Qual foi a sua, Milena? Banana. Banana. Qual foi a sua, Rafa? Saiu. Cadê, Milena? Manoela foi morango, né, Manu? Morango e manga. Morango e manga. Tá. E o Rafa falou maçã e banana. Então, olha aqui, ó, nós tivemos dois alunos, não, que falaram uva e dois alunos que gostam de morango. Um aluno gosta de milão e um aluno disse maçã. E quatro disseram banana e quatro disseram manga. Thomas, você falou pra pro, você saiu, ó. Qual que é a sua fruta preferida, Thomas? Eu já falei que é maçã. É maçã. Então, a gente tem dois votos para maçã. Olha aqui o gráfico que a gente fez, ó. E aí, a gente teve várias frutas que não foram citadas, certo? Nós tivemos aqui, ó, não foi citado goiaba, maracujá, taquia, amora, ameixa, melancia. Ah, tia! Eu já aqui vou falar minha outra fruta preferida. Tenho mais duas frutas preferidas. Qual que é a sua? Morango e kiwi. Kiwi, muito bem. Então, a gente tem aí uma variedade, né? Vamos seguir com a nossa atividade. Olha aqui, gente. Vamos voltar, peraí, só um instante. Positivo, ó. Muito bem. Vamos lá. Aqui, gente, ó. Aqui, a gente falou sobre qual é a sua fruta preferida. Agora, quem eu sortear, vai ler aqui para mim, ó. Essa parte de baixo e essas frutas. Oi! Pode falar. Algumas frutas deram empate. Sim, a manga e a banana deram empate. Vamos lá. Deixa eu ver quem vai... Beatriz. Fia, lê para a gente aqui, ó. Quantas... Quantas... Quantas dessas frutas você vê na figura? Muito bem. O que vocês vão fazer agora? Lá na apostila de vocês, vocês vão contar para mim quantos cocos tem aí. E vão escrever lá onde tem coco. Tem três. Dois. Tem dois. Então, a gente vai colocar dois cocos. Coloca o número dois lá onde está escrito coco. Coco começa com que letra mesmo? C. E. C. Oi, Rafa. Você está com dificuldade de conexão? Você está saindo para mim toda hora. Você está conseguindo acompanhar, Rafa? Estou. Está? Outro. Tudo bem? Agora, tudo bem. Mas aqui na minha casa também, ela fica oscilando. Aí dá uma travadinha às vezes. Então, está bom. Qualquer coisa me chama, tá? Ô, Prô, tem que escrever o nome do coco? Não, colocar o número dois. Tem que contar quantas frutas de cada tem. Agora, depois do coco, vocês vão contar quantas maçãs a gente tem aí. Ô, Prô. Oi. Eu preciso da banha, eu estou apertado. Vai lá rapidinho. São quatro de uma maçãs. Quatro. Quatro maçãs. E maçã começa com que letra? M. M. Eitor, você está fazendo ou você está brincando? Eu estou vendo também ele brincar, Pedro. Você já fez, Heitor? Você já respondeu? Sim. Quero só ver depois, hein, essa apostila. Muito bem. Quantos abacaxis nós temos aí na figura? Três. Três. E abacaxi começa com que letra? A. A. Muito bem. A. A. Muito bem. E melancia? Tem alguma melancia? Zero. Eu. Zero. Não temos melancia. Então, eu vou lá na página da apostila para tentar colocar para vocês, né? Então, nós temos dois cocos. Vamos ver. Então, a gente tem dois cocos. Quantas maçãs mesmo? Quatro. Quatro. E quantos abacaxis? Três. Três. Opa, vamos ter que apagar, porque esse três aqui não deu muito certo, não. Nossa. E zero melancia. Zero melancia. Meu Deus, que três é esse? Ai, Bia. Difícil fazer um três com esse lápis aqui, viu? Fica folgado, né? Ó, na lousa eu garanto que ele fica bonito, mas aqui... Vamos ver quem vai ler aqui para a gente, ó. Não fica engraçado. Fica. É bem difícil de fazer. Rafael. Rafa, você vai ler para a gente, Rafa. Aqui, ó. Que número... Que número podemos usar... Já... E... Dicar... Que... Não... A... Me... Lo... E... Obrigada. Eu ouvi até a melancia. Ele já terminou? Uh, tá ativado. Então tá, deu uma travadinha. Mas não tem problema. Então, Rafa, muito bem, viu? Que número podemos usar para indicar que não há melancias na figura? Que número que vocês colocaram? Zero. 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 Muito bem. Agora. Zero. 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 Zero, né? Muito bem. Agora aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Peraí, gente. Aqui. Para indicar que não há melancias, usamos o número zero. O símbolo do zero é o... Ele não parece o número zero? Sim. Parece, né? Deixa eu ver quem vai ler essa parte aqui pra mim, ó. Zero. Pedro Henrique. Pedro, lê pra gente aqui, ó. O zero. Pessoal, quando o amigo estiver lendo, dá pra ir acompanhando a leitura, tá? Eu posso? Me ajuda? Ajudo. Ó lá, ó. Vamos lá, Pedro. O Z e o E. O Z e o E forma? C e o E. É. C, E, C. O Z. E o R e o O forma o quê? Rô. O zero. Isso. Vamos continuar? Pode. Isso. O TAM. A. B e o E formam o quê? B. E aí tem o M. Isso. Também. E. E aqui, ó. O. 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 Fá. Do. Usado. Isso. Adão. É. Es. Rei. Ver. Ver. Isso. Outros, muito bem. Outros números como? Como? Que números a gente tem aqui? Dez e vinte. Muito bem, Pedro. Então, o zero também é usado para escrever outros números, como o dez e o vinte. Que outros números a gente pode escrever com o zero? Mil. 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 Cinquenta. Cinquenta. Dez. Dez. Quarenta. Quarenta. Seisenta. 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 Dez. 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 Cinquenta. Então, o zero também é usado para escrever números, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Coloca a data aqui pra mim, por favor, gente. Vamos colocar a datinha lá no início da página. Qual dia é hoje? Dia cinco? Vou colocar aqui, ó. Peraí. Isso, dia cinco. Dia cinco do mês oito de dois mil e... Opa, fiz errado aqui. Dois mil e... Gente. Ai, amanhã eu vou ficar mais velha. O pronto dia é hoje? Amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Quantos anos a gente vai fazer? Vou fazer... Pro. Trinta e um. Pro. Pro. Minha mãe e minha mãe. Minha mãe e minha mãe. Pro. Oi, Heitor. Peraí, Pedro. Fala, Heitor. O dia é hoje? Hoje é dia cinco. Ah. Fala, Pedro Vuc. Minha mãe e meu pai. É mais velho que você. Sabe por quê? É mais velho? São mais velhos do que eu? Nove. Minha mãe tem 44. Ô, Jaque. Oi. Tá liberando a idade pra todo mundo? Não, eu só contei. Eles perguntaram, né? Não dá pra explicar pra eles que a gente não pode contar a idade depois dos trinta. Depois dos trinta, a gente dá uma segurada, né? A gente não conta mais. Mas eles perguntaram. Eu tive que contar. Não, eu. Trinta? Olha. Ué, amanhã... Amanhã. É igual você. Igual você também. Depois eu mando um parabéns pra você. Ah, obrigada. Ó, vamos lá, gente. Na página cinco agora. Não, mas eu não tenho a dada. Porque eu fiz o... O fico invertido. Tá bom, não tem problema. Tia. Tia. Oi, Mi. Quando eu chegar à escola, eu já vou ter... Tá presente. Não entendi. Quando a gente voltar pra escola... Eu vou dar o presente de quem tava na quarentena. Ah, você vai dar o presente pra quem fez aniversário na quarentena? O seu é só em dezembro? O seu, Milena? O pro... Ai, tomara que até lá possa comemorar aniversário, né? Da Manu também, né, Manu? Tomara que você consiga comemorar na escola o seu aniversário. O pro... Deixa eu ver. Oi. Que bom que o meu aniversário não foi na quarentena, senão seria horrível. Você teve sorte. Uma semana depois, o mundo parou. O meu aniversário ia ficar triste. O meu aniversário não foi na quarentena. É, né? Verdade. O Davi também faz aniversário em dezembro. Ó, depois a gente vai ter o aniversário da Manu. Deixa eu falar pra vocês já, pra gente... Já que vocês estão falando de aniversário? Ó, depois, em setembro, a gente tem a Manu. Depois o Miguel Cascais. O meu aniversário tá bem longe, eu tenho sorte. É, vai ser em janeiro, né, ó. A gente tem a Manu em setembro, o Miguel Cascais em outubro, o Pedro Henrique em outubro, o Miguel Morotti em novembro, a Milena em dezembro, cadê, cadê, cadê? Davi em dezembro, Rafael em novembro, e aí acaba. Então, ó, a partir do mês que vem, em todo mês, a gente tem alguém que faz aniversário. Muito bem, página 4, página 5. Vamos lá pra página 5. Quem vai ler pra mim agora é o Miguel Morotti. Miguel Morotti, lê pra gente, Miguel. Vamos lá? Tá. Vou escolher a palavrinha pra você ler, tá bom? Vai acompanhando a leitura. Até que. M, U. Forma o quê? N, U. Isso. Aqui, ó. N, U. M, E. M, E, ó. M, E. M, E. M, N, U, M. R, O. Lô. O que que formou? Ó, NU mais M, mais Rô. O que que formou? Tá. Ó, olha no livro. Olha aí na palavrinha, ó. Nú, M, R, O. Rô. Até que número veio o O? O, C, O. Não, veio o O. Ah, tá. Veio o O. Isso. Vô. O C e o E? C. O que que formou? O que que formou? Vou mais C. Vou, C. Isso. Até que número você já? S, A. O que que formou o S, o A? O B e o E? B. O que que formou? S, A mais B forma o quê? Q. S, A mais B forma o quê? Vá. Ó, S, A mais B. A, S, A mais B. 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 S, A. S, A, B. Isso. Muito bem. Até que número você já sabe contar? Claro. Então, no bimestre passado, a gente contou até o 50. Vocês lembram? Lembram? Que a gente foi contando até o 50? Aqui nessa tabelinha, a gente tem até o 40. Então, vai ser fácil, né? Vai ser moleza pra vocês, né? Tá, ó, pega aí. Deixa o Vitor falar. 60. Você consegue contar até que número, Vitor? 60. 60. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou sortear mais uma criança e depois a gente vai ler os números do quadro, tá bom? Thomas, você vai ler, Thomas. Você só pode me ajudar? Claro que eu vou te ajudar. Vamos lá, que você tá com a sua apostila aí? Tô. Vai acompanhando na apostila, tá? Tá. Olha aqui. V e o O. Vô. O C e o E. Você. Conhece. T e o O. Tô. D e o O. Todos. Todos. Os. N U. N U. M E. N E. R O. Números. Números. Desse quadro. Você conhece todos os números desse quadro? Thomas, você tá de parabéns, viu? Tô gostando de ver. Obrigada, Prô. Nada. Tá lindo. Olha lá, gente. Vamos contar, então, os números desse quadro? Eu vou passar o mouse em cima e vocês vão falando pra mim que número que é esse, tá? Que número que é esse? Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Três. 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 Oito. Oito. Nove. Seis. Doze. Três. Dois. Três. Três. Dois. Três. Peraí, peraí, peraí. Quando eu passar em cima do número, vocês falam o número. Que número que é esse aqui? O que é esse aqui? 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40, muito bem. Então, a gente contou até o 40, mas a gente pode ir mais longe, não pode? Sim, né? Todo mundo consegue ir mais além com os números. Olha lá, gente. O que a gente vai fazer agora? Vou sortear alguém para ler lá embaixo. Pera aí, deixa eu colocar, né? Não dá para ver, né, Prô? Aqui, ó. Quem vai ler aqui para mim, ó? Essa daqui. Deixa eu ver. Manuela. Pode me ajudar, Prô? Posso. C com O. Co. E aí a gente tem um M. Um M fica como? Com. Seus. Seus. E aqui? Com seus colegas. Com seus colegas. A. A. Tá. Falta isso. Falta todos estes números. Números. Quinto. Começando. E continuando. Tá certo. Na. Na. Es. Que. Se. Aqui o que? E o E fica com. Se. Quem. Com. Com. La. Os. Me. Manu, é só até aqui, ó. Tá? Obrigada, viu? Tá de parabéns também. Obrigada. Então, a gente acabou de contar até o 40, certo? Agora, a gente vai escrever. E aí, eu vou sortear alguém pra ler pra mim. Miguel Cascais. Lê pra gente, Miguel. Escreva com palavras os números abaixo. Escreva com palavras os números abaixo. Muito bem. Eu vou perguntar e vocês vão falar pra mim como que eu escrevo, tá? Que número que é esse? 10. E como que a gente escreve 10, gente? O. O. D. O. 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 T. O. Muito bem. Escreve 10 aí na apostila de vocês. Tchau. 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 E aí Ô, Pro Oi Por que eu tô tão quieto? A gente tá esperando todo mundo escrever Ah, tá Agora, qual é o próximo número, gente? Tão quieto que tá aqui Parece uma biblioteca 20 Como que a gente escreve 20? V e V e N T 20 Muito bem Assim Como que a gente escreve 30? 30 30 30 T T T R 30 Como que é o tá? N E o tá? Como que é o tá, gente? T A Tem o A Opa, tem o A E o 40? Quem sabe como escreve 40? O pronto É 30 Eu vou deixar pra vocês copiarem 40 Q U A E o re R E Tá E o tá? Como que é o tá? T A T e o A Muito bem Pode copiar Faz com capricho Tá? No limite Pra não Ficar uma letra muito grande E pra não ficar desesperado, né? Não, não precisa ficar desesperado Eu vou esperar todo mundo acabar Pronto, eu terminei de escrever os números Muito bem Ô Ô Ô, turma, tem que dar joinha Isso Tem que lembrar do joinha E aqui a gente vai colocar a data, tá? Na parte de cima da data Hoje é dia 5 do Vamos tomar um casaco Jo, já dei um joinha pra vocês Tá bom? Oi Pronto, também dei um joinha Tá bom Vai dando joinha Quem for terminando Como a gente tá compartilhando tela Eu não consigo ver todo mundo Já deu joinha Deu um joinha, Victor? Então tá bom Pronto Oi É pra fazer alguma coisa Onde é que tá aqui, ó Pronto, dei joinha E o que? Deu joinha, Davi O que que vocês vão fazer agora? Já que a gente ainda tá terminando, tá? Tá, pode terminar, Lu Pensando aqui em fazer uma brincadeira Com esses números dessa tabela Sim O que você acha da gente brincar de bingo? É, nós vamos brincar de bingo Eu vou falar quantos números vocês vão escolher Não sei como que briga desse bingo Vou explicar Nem eu sei, Carol Eu vou explicar Eu vou até cortar aqui, ó Enquanto vocês estão terminando Vocês vão pegar uma Escolher uma cor de lápis de cor Escolhe uma cor de lápis de cor Isso E aí, depois que escolher a cor do lápis de cor Vocês vão escolher dez números Escolhe dez números Pra gente brincar de bingo aí com essa tabela Não, é pra pintar um X no número Não, é pra pintar o número Tem que escolher dez números Eu vou falar de novo, ó Pera aí Desabilita o microfone de vocês Pra eu poder explicar É dez Vocês vão escolher uma cor de lápis de cor E vai pintar dez números E vai pintar dez números Vocês vão escolher dez números Pra vocês pintarem Depois que vocês pintarem os números Você vai pegar o lápis grafite Pra eu fazer o sorteio Entendeu? Entendeu? A gente tem que pintar A gente tem que pintar Eu peguei o rádio A gente tem que fazer o que eu faço O que eu faço Não vai ser dez números só? Tem que escolher dez números De um ao quarenta Mas não é assim Um, dois, três Que pode ser Não Tá Tem gente com o microfone aberto Pró, acabei Já escolheu Já pintei os números Já escolheu dez números? Já pintei os números Então tá bom Vai, marca O número que eu falar Vocês vão 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 marcar com a cor de grafite, tá? Eu ainda não pintei os dez Rafa, pode pintar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Três, dois, três, quatro, cinco, seis Já pintei? Três, seis, sete, oito Pronto, já pintei os números O que tem que fazer com o lápis de grafite mesmo? O número que eu Sortear, né? O número que eu falar Você vê se você pintou esse número E marca um X, tá bom? Não Tem que ser de lápis de grafite Pra marcar o X, sim Mas pra pintar os números Pode ser uma cor de lápis de cor São só dez números, tá, pessoal? Mas coloca o X aonde? Esse é assim, ó É só um exemplo, tá? Não é pra marcar um X Faz de conta que eu sortei o número 34 Quem pintou o 34 Né? Quem pintou lá da cor que escolheu o 34 Vai marcar um X depois, entendeu? Entendi Vocês vão marcar X Só se vocês escolheram esse número, tá? Se não escolheu, não é pra marcar, tá bom? Vamos, senão a gente não vai conseguir terminar Pra Jade Pode fazer o X aonde quiser Não, Bia No número que eu falar E você tiver escolhido ele Tá E aí, quem gritar bingo primeiro ganha Posso começar? Então tá bom Vou lá O meu primeiro número é o número 26 Quem escolheu o 26? Ah, não Eu não escolhi, mamãe Quem escolheu marca um X? Eu não é Número Eu intermitei de pintar Heitor, se a gente demorar Não vai dar tempo Pinta aí rapidinho 31 Quem escolheu o 31? Eu Marco X, Rafa, no 31 Fala, Davi Fala, Davi Eu marquei Já tenho 38 36 Tá, não Mas é 26 que eu escolhi Saiu 26 aí também? Então tá bom 18 Quem escolheu o número 18? Marco um X no 18 Quem tem o 18? Eu Pronto Marco X 38 Quem escolheu o 38? Quem escolheu o 38? Marca 38 14 Quem escolheu o número 14? 14 12 Pro Qual que foi os números que você falou? Pera aí Ó Eu falei 12 14 14 26 26 eu tenho Marca X Marca X Marca X Pera aí, Milena Sim Já falo com você Sim 38 Sim Não E 18 Tenho Tenho Eu tenho Marca X 8 7 10 Tá, agora deixa eu continuar Vai, Milena Pode falar É que eu vou sair agora Tá bom, então Tchau 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 Número 35 Quem tem o 35? 35 19 Quem tem o 19? Eu não Quem tem o 21? Alguém tem o 21? Eu Marca X Quem tem o 21? Quem tiver o 21? 13 Quem tem o 13? Eu tenho Tenho Nossa, já tenho Eu já tenho Olha lá 32 Quem tem o 32? Ô, Bruno Oi, Vitor Até agora eu só tenho um Ê, Vitor 32 E eu não tenho nada 32 Tá, tá difícil pra mim Tá, né? 27 Eu tenho 27 Quem tem o 27? 27 39 Número 1 Quem tem o número 1? Ah, todo mundo marcou o número 1, né? Eu tenho 29 Quem tem o 29? Quem tem o 7? Quem tem o 15? Quem tem o 8? Quem tem o 8? Quem tem o... Nem eu sei que o número que é esse, gente 9 Quem marcou o 9? Eu Eu marquei Eu marquei Quem marcou o 20? Ô, gente Toma cuidado comigo Você falta mais 2 3 Quem tem o 10? Quem marcou o 10? Vitor Vitor, quantos números você tem? Só mais 2 Eu tô bem Eu tenho 1, 2, 3 4, 5, 6 6 Ah, que bom! 1, 2, 3 Então, pra mim Quem tá por um número Levanta a mão Quem tá por um número Quem tá por um número Levanta a mão Tá, quem tá por um número Tem 4 para mim Acabar 17 Quem tem o 17? Quem tem o 21? Quem tem... Prô, eu tenho 3 para acabar 36 Quem tem o 36? Quem tem o 11? Quem tem o 6? Quem tem o 6? Faltou 3 para mim acabar Olha só Quem tem o 16? Prô, eu tenho 2 para eu acabar Olha lá Então, vamos ver quem vai ganhar, hein? Pra mim falta 4 Tá 4 para mim Então, vamos ver 16 Tá 4 3 Quem tem o 3? 3 Eu marquei 3 Eu marquei o 3 Quem marcou o 37? Quem marcou o... 30 Eu! Tô na sorte Eu tô na sorte Eu tô na sorte Eu tô na sorte 2 para mim acabar Ó, quem... Quem tá... Para mim, eu vou acabar Eu vou acabar Quem pintou o 40? Bingo! Eu! O Miguel Morotti gritou bingo Palmas para o Miguel Morotti Vamos continuar Eu só coloquei do cantinho Vamos continuar, ó Sim Ó, o Miguel já acabou Quem escolheu o 23? Quem escolheu o 34? Quem escolheu o número 4? 4 Falta o... Bingo! O Rafa gritou bingo Vamos ver quem vai gritar bingo depois 22 Bingo! O Davi bingo! Quem escolheu o número 5? Bingo! A Manu gritou bingo também Quem escolheu o número 2? Quem escolheu o número 28? O Pedro bingou Quem escolheu o 33? Bingo! Ah, bingo? Pedro bingo! E por último, o 25? Bingo! Bingo! Thomas! Que número faltou pra você, Thomas? O bingo... O bingo, o... Pra mim não ficou... O 25... O 25... O 25 era o meu último bingo! Bingo! O 25 era o seu último número? O 24! Bingo! Bingo! Eu acho que eu já tinha falado 24 Bingo! 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 Olha, quem ouviu, tá vendo? Bingo! Venceu o desafio, né? Quem gostou da brincadeira, dá um joinha! Muito bem! É divertido brincar de bingo, né? Quando a gente estiver na escola, eu vou levar um pirulito pra quem gritar bingo primeiro. A gente vai brincar de bingo na escola e aí quem ganhar vai ganhar um pirulito. Tá bom? Essa nem foi difícil. Nem foi difícil, né? É legal, né? Eu tenho que falar! Nem foi difícil pra mim, meu filho. Gente, ó... Eu tenho sorte porque a minha dança preferida é pirulito. Ai, que legal! Gente, ó... A nossa aula vai terminar aqui, tá bom? Vou liberar vocês 10 minutinhos mais cedo pro lanche e a gente volta às 3h10, tá bom? Beijos! Até daqui a pouco! Ô, Pronto!